Olá! E essa semana já estão abusando, vou soltar os podres dos roteiristas, verdade, verdade. Colocou dois logo pra entrevistar, eles que estão pra entrar no Big Boleiro Brasil, Cuca e Muricy. Não tem problema, meu filho, se você quiser eu vaso. Muricyzinho, calminha aí, porque eu tô com medo desse lealtinho aí ultimamente, viu? Fica aqui comigo. Vocês não chamam Larissa, então não precisam ter medo, verdade, verdade. Agora uma pergunta, os dois são concorrentes a entrar na casa. Quero agora que cada um diga o porquê que vocês devem entrar. Na verdade eu nem queria entrar, meu filho. Eu só vim aqui porque se eu vejo que é trabalho eu faço, meu filho. Mas se quiserem me colocar também, eu não tô nem aí, meu filho. Eu tava lá no Paraná piscando fatinho e me chamaram, né? Aí a gente veio pro canal desse aí que mimita aí, faz eu falando fininho, mas eu não falo fino. Eu falo, tem a voz grossa ali, ó. Verdade, verdade. Você e a Jojo Todinho tem quase o mesmo timbre. Vocês dois têm certeza que querem entrar e ter que lidar com isso? Vamos ver. Um, dois, três. Vai, guerreiro, solta tudo mesmo, é isso aí. Meu filho, na verdade, depois que eu vi o luxo aí e o Felipão disputando quem ganhou mais, eu até desanimei, meu filho. Quero ver você ser campeão paulista com o bagantino. Então quero ver tu ganhar a Copa do Brasil com o Criciúma e sem o Paulo Baer no elenco. Eu quero ver você ser técnico do Real Madrid. Eu quero ver tu ser técnico de Portugal. Eu quero ver você ser cinco vezes campeão brasileiro. Eu quero ver você ser campeão com o Deiverson. Hã? Hã? Mas qual o teu argumento agora? É, então eu quero ver... É, não vou nem arriscar falar mais nada, tá certo? Esse projeto foi muito audace hoje. Parabéns, você ganhou. Eu gostei daquele dia lá que o Lisquinha ensinou meditação por Valentim. Eu vou pedir pra ele me ensinar aí, eu acho que ele ensina meditação no meio de rave. Cara, eu acho que você deveria meditar um pouco, ia fazer bem pra você. Com certeza, cara, eu tô meditando. Ontem mesmo relaxei, meditei super bem. Ah, respira e solta. Respira e solta. Eu tô arrebentando com estresse, tô ficando mais tranquilo. Tô vendo que é tudo louco também. Igual os que já estão na casa. Olha quem fala, meu filho. E você aí vai ter que votar em quem deve entrar. Vai lá no vídeo do episódio 6. Além de assistir, vota na exclamaçãozinha. Eu estou querendo voltar para as fofocas e não consigo. A abertura do reality tem mais técnicos que no Brasileirão inteiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL